E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing do Apple Watch Series 9 de 45mm na cor Midnight Comprado aqui em Toronto, nem sei como que é abrir essa caixa aqui É bem simples Só vem escrito Watch e o logo da Apple Bom, o que que vem aqui? Aqui é a pulseira, eu peguei a Sport Band na cor preta Eu vou deixar aqui depois eu abro ela, não vou abrir ela agora, depois eu abro o relógio E aqui vem o relógio, vem dois produtos separados porque eles vendem separados Mas quando você faz o pedido, como é um pedido de combinação, né? Você customiza o seu pedido e aí então eles põem na mesma caixinha da Apple Então vamos começar pela pulseira 45mm no tamanho pequeno para médio Aqui tem um puxador E aí vem umas instruções aqui de como encaixar, de como prender no braço e tudo mais Bom, aí vem aqui a pulseira E é um papel, de nada demais Tirar a pulseira daqui Nem sei como é que faz, deixa eu ver aqui Aí eu acho que tem que rasgar isso daqui É Fazendo um pouquinho de força aqui Aí ela vai saindo E aí você consegue tirar ela Então essa é a pulseira Como eu comentei É a Sport Band na cor preta E parece pequeno Depois eu tenho que dar uma olhada direito Mas eu provei lá e ficou bom lá Depois eu preciso ver isso direito É que ela não tinha exatamente essa para eu provar Ela me deu um outro modelo Mas enfim E aqui é de fato o relógio Estão bem na cor preta Que eles chamam de Midnight É igual o unboxing de iPhone e iPad Se ficar fazendo assim Bom, aqui vem... Deixa eu ver o que vem aqui primeiro Aqui vem o carregador Do relógio Então o USB-C E aqui você carrega o relógio É por imã, né? Magnético Cabo grande Eu acho que é de um metro e vinte Ou um metro Algo mais ou menos nesse tamanho E aqui é o de fato É ele, né? Ah, tá Deixa eu ver se vem adesivo Antes de abrir ele Não, não vem adesivo Vem um monte de manual Manual, manual E enfim Então ele vem aqui Embalado nessa mesma Papel da mesma cor dele No caso Midnight, né? Preto Deixa eu ver como é que faz Acho que puxar aqui para cima Deve sair É, tá saindo Tá aqui Bem pequeno Bonito pra caramba também É, não peguei na versão com celular Porque não acho necessário para mim Aqui estão os sensores do relógio E aí fica assim no pulso Na minha opinião Quarenta e cinco milímetros Fica melhor no meu pulso E aqui tem Um gocinho de girar E é isso Depois eu vou configurar No meu celular E aí eu posso fazer um vídeo Contando como que é a configuração dele No iPhone E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa eu curtir E se inscreva no canal Valeu E aí E aí E aí E aí